O mundo do futebol está repleto de segredos e rumores sobre o futuro de jogadores talentosos. Alguns nomes são mencionados em conversas de bastidores, enquanto outros são mantidos em segredo. Pedro Santos, antigo companheiro do agora capitão do Braga, recentemente revelou informações intrigantes sobre o futuro do extremo Ricardo Horta. Será que ele está prestes a deixar o clube para seguir novos desafios? Estás a assistir à notícia e ainda não destes o like? Clica já aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomenda as notícias do Benfica. Pedro Santos afirmou que viu Ricardo Horta próximo da MLS do Benfica durante a última época, mas está convencido de que o extremo está totalmente concentrado no seu desempenho no Braga. Horta não tem nada a provar depois de quatro ou cinco épocas seguidas de grande nível. Embora tenha tido oportunidades para sair, como aconteceu há dois anos para os Estados Unidos, ele preferiu permanecer em Braga. Pedro Santos expressou o seu desejo de que Ricardo Horta se tivesse testado noutros clubes, pois ele acredita que o extremo ia render ainda mais. Apesar de ter havido um pré-acordo com o Benfica, onde a oportunidade de sair não surgiu, Horta continua empenhado e a dar o seu melhor pelo Braga. Pedro Santos acha que Horta merecia ter uma chance de sair para um clube maior, mas admite que o jogador está atualmente num grande clube e luta por títulos em Braga. No entanto, se surgirem propostas melhores, isso pode afetar a decisão de Horta. Em conclusão, as revelações de Pedro Santos sobre Ricardo Horta deixam os fãs de futebol ansiosos por saber qual será o futuro do extremo. Será que ele vai finalmente fazer uma mudança de clube? Será que vai para o Benfica no final?